Uma das séries mais renomadas de todos os tempos, Breaking Bad, vai virar filme e hoje eu conto tudo pra vocês aqui no Movie on the Table. Então, vem comigo! E aí galera, beleza? Eder Keifer na área. Só antes, aqui de continuar o vídeo, eu peço que tu dá o likezinho, toca na sinetinha aí pra receber as notificações e claro, assine o canal pra você saber de todos os vídeos aí quando eu lanço no meu canal. Só lembrando vocês, se não olhou Breaking Bad ainda, vai ter alguns spoilers aí de alguma coisa que eu vou comentar aí de como acabou a série. Então, pare por aqui se você não quer saber como a série acaba. Então, uma grande notícia que vem aí devastando os fãs de Breaking Bad é que a série vai finalmente ganhar um filme! É isso mesmo, Breaking Bad então foi confirmado, vai ganhar um filme em mais ou menos de duas horas e pra quem é fã, olha, há muitas controvérsias aí se o filme deve ser feito ou não e agora vou dar a minha opinião. Eu acho que assim, como fã muito de Breaking Bad, vou te dizer que assim vai me acender aquela chaminha de novo nostálgica de Breaking Bad, relembrar personagens que tu ficou ali 5 anos esperando cada episódio e sabe, tu viveu aqueles 5 anos e vendo aquela série que é considerada uma das melhores séries de todos os tempos por diversas fontes, tá? Pessoal de Game of Thrones aí, calma o coração, tá? Mas então, as notícias que tem aí é tudo especulação e eu vou comentar o que já saiu aí de grandes fontes lá de Hollywood que assim, Jesse Pinkman, o Aaron Paul, é o que vai ser o protagonista aí do filme e saiu uma sinopse bem assim, objetiva é um cara que foi sequestrado aí então, que luta pela sua liberdade então que dá pra imaginar que são acontecimentos pós Breaking Bad quando acaba, né, quando Jesse Pinkman foge lá do local onde ele estava, né, há meses trancado lá e provavelmente vai ser em cima disso, quando vê o pessoal da máfia lá, os neonazistas vão atrás dele e aí vão, sequestram ele e aí eu acho que aí que essa hora vai se passar eu espero que Brian Cranston Então, nosso querido Heisenberg vem aí de novo num flashback, alguma coisa porque até onde sabemos, ele foi pro céu ou pro inferno, né, não se sabe sabemos também se ele mesmo morreu os indícios lá na série era muito forte que ele tivesse morrido mas sabe como é que é, né essas reviravoltas aí, sem presentes no mundo, né da sétima arte, então dá pra se ter alguma coisa aí eu já vi muita gente aí, muitos fãs dizendo que não que pode acabar com a reputação da série cara, eu acho que uma série desse peso muito difícil acabar com a reputação dela eu acho que assim, em já ter alguns personagens clássicos ali tu já vai, sabe, vai ser um filme meio nostálgico em tu ver como é que será que a Skyler está como é que está o filho do Walter White o que aconteceu, né, após os acontecimentos The Breaking Bad então eu acho que dá pra ter uma história aí bem legal de mostrar o futuro e fechar essa grande série clássica aí pra nós logo que saiu a notícia, eu logo imaginei até porque eles estavam comentando que talvez sairia direto em TV a cabo ou no streaming na TV e aí logo me imaginei na cabeça a Netflix que tem, né, que está fazendo Better Call Saul em sua quarta temporada excelente quarta temporada né, vendo um crescimento altíssimo Better Call Saul e vai ter nessa quinta temporada em 2019 e aí logo me passou pela cabeça a Netflix está querendo, né, entrar nesse mundo cinematográfico entrar no mundo do Oscar entrar nas redes de cinemas então, será que não é a Netflix que está por trás disso e não vai ser lançado direto na Netflix ao invés do cinema como também pode, né, ser lançado no cinema e logo depois, um, dois meses depois logo ser lançado na Netflix e aí eu fiquei pensando cara, qual a melhor maneira da Netflix, né entrar nesse mundo aí de cinema fazendo um filme da série mais conhecida e importante nos últimos tempos que The Breaking Bad então eu acho que pode ser uma grande escolha deles né, eu estou especulando aqui pode ser que não tem nada a ver mas eu acho que a Netflix deve estar por trás dessa produção aí e eu espero que sim porque vai ser uma maneira muito boa da Netflix entrar nesse mundo do cinema Aaron Paul, tá, como Jesse Pickman tá confirmado o Vince Gilligan que vai ser o produtor e o diretor, né nada melhor pra esse filme do que ser, né o criador e o que ainda mantém o spin-off de Breaking Bad então, acho que vai ser muito show a gente vê algum cartel de novo um flashback do Walter White que é também o que eu mais quero ver é o nosso querido Heisenberg de volta aí causando pra todos os lados ia ser muito legal, né então vê então uma notícia muito boa pra nós fãs que vem em 2019 o filme ainda não tem data, né pra estrear, talvez pra 2020 ou talvez até pro ano que vem tá, mas aí vamos aguardar aí notícias aqui então no Move on the Table tá, pessoal? não esqueça de assinar o canal você que tem alguma sugestão alguém que tem algum assunto algum conteúdo que você quer ver aqui no canal me mande lá no Instagram é Move on the Table vai lá, tem notícia todo dia e eu quero saber a opinião de vocês filme de Breaking Bad qual é que é a tua opinião? quer ver de novo eles? não quer ver? tava bom assim? deixa nos comentários, tá? um abraço até a próxima fui!